E aí, gente? Tudo bem? Aqui é o André. E aqui é o Godenote. Nós estamos aqui, como vocês já viram, em mais um episódio de Sub... Rosa. Sub-rosa! A gente vai jogar e... Ai, meu Deus, o cara vai ser atropelado. Vai. Vamos entrar no busão. E, bem, a gente está aqui, novos nomes, novas vidas. E a gente vai, vamos ver se tem... Bem, o server está bem cheio de gente, então, é, todas as empresas estão tomadas. Então, a gente... Tomadas. Tomadas elétricas. Elétricas. Mas a gente tem que, então, ser contratado, né? É a vida de trabalhador honesto, ou viver como um fora da lei. Mas eu não sei, eu não sei. Eu não gosto de viver fora da lei nesse jogo. Mas... Trump Life. A gente está indo, então, para a nossa nova vida. E a gente vai, 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 vai ver o que vai acontecer. Foi. Eu escutei um grito de comemoração. Você escutei um... Uhul! Então, pega esse flip. Pessoal, aqui está muito louco. Uou! Pega o meu flip, ó. Back flip. Errou! Errei! É assim, ó. Back flip. Espera aí que eu estou meio bosta ainda aqui. Aê. Aê, estamos chegando, estamos chegando. Estamos chegando, Kudanot. Estamos chegando. Estamos chegando. E parece que tem um carro perseguindo a gente ali. Não, um NPC, né? O azul ali. Não sei, cara. Tem que sair no flip, hein? Tem que sair aquecido. Só sei que está alto. Só sei que está tudo alto. Vou abaixar um pouco. Tem que sair aquecido. Ah, é. Isso aí. Tem que sair aquecidão. Vai. Você primeiro. Você primeiro. Então, beleza. Ó, está preparado? Vai, Kudanot. Vai! Calma. Calma, que vai abrir o portão. Dá de cara. Estão prontos, crianças? Uh! Agora, ó, ó, ó. Deixa eu ver. Não! Eu tropecei. Deu para ver. Eu tropecei. Deu para ver que você tropeçou. Vai, vamos com... Eu estou com 86 dólares e você. Eu tenho 814. Dá para comprar uma van. Porra, por que você tem muito mais dinheiro que eu, meu? Que sacanagem. Você não lembra daquela vez que o cara me deu dinheiro lá da maleta do último episódio que a gente morreu e hambúrgueres? Ah, mas eu achei que tinha dado seu nome, porra. Daí eu achei que ia consertar a tua grana, porra. Ah, não. Mas eu vou comprar um Why Witch. Vai no van. Ai, que linda. Que van lesiciosa. A verdade... Leviosa. Leviosa. Acho que a verdade... Leviosa. Cara, eu estou muito louco hoje, meu. O que está acontecendo comigo, meu? Não sei. É o café. É. É o café. Vamos. Vamos. Eu acho que a gente deveria ter pegado uma arma, na verdade. Pegado um carro melhor, né? Sabe como que é? É. O carro é uma coisa que com uma arma a gente consegue outro melhor de boa, né? Só roubando. Só que é o seguinte, Kazum. Não precisa... Oi. Hoje o servidor está lotado e não tem nenhum para a gente ser dono. Então, qual que a gente vai escolher hoje? Ah, você. Hum... Kazumontion. É, eu vou escolher... Vamos para a Zuta ali, ó. Monsota. Monsota? Aham. Gosto de mim. Beleza. Vamos lá. Eu sempre gostei do Monsota. A galera deixou umas dicas nos comentários, só que eu esqueci tudo, porque escreveram um texto tão grande assim, tipo, ah, tal, 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 tal. E eu li, caramba, eu fiquei tipo, como assim? Eu não sabia disso. Só que agora eu esqueci o que era, caramba. Eu tenho amnésia, galera. Sério. Acontece, acontece. Ah, eu tenho... Sério, eu tenho um problema de esquecimento. E não é por zoeira, não. É porque eu tenho mesmo. Caraca. E... Às vezes eu esqueço. Você esquece de estar gravando, velho. Escrevo até... Esqueço até o... Quem é você que está do meu lado? Meu nome é... Sinto Vega. Olá, pessoal. Olá. Friendly. Ah, 20k, você disse? Espera que está no telefone. Estamos procurando um trabalho. Estou procurando um trabalho? 10k. 10k parece bem. Ah, minha base. Eu não acho que eles estão meio ocupados no momento. Está pedindo uma pizza. Você... Nossa! Ah. Ah. O que vai acontecer é... Walker, pode me... Oh, espera. Nós não lembramos o... Eles estão negociando com aquele cara de outra gangue. Walker, você vai me... Não, todo mundo solta a gravata. Ele é o chefe. Ele está com uma nice suíte. Você pode comprar uma roupa branca. Ah, que da hora. Claro, mas dá. Me e Night are going to go in the red car. Eles estão ignorando a gente. Por que ele olhou para a gente ali? Excuse me. Excuse me. Do you have a job? Do you have a job? Hey, Ted's rude. Oh, hi. Come on. I just need job. Oh, thanks. Thank you, thank you. I love you. Oh, Black Flip. Flip for job. Oh, yeah. Oh, yeah. Thanks, thanks. Thank you. Thank you. Uh, quick interview. I don't understand nada o que eles falam. Eu também não. Eles estão falando muito abafado, né? I don't understand nada. I did it. All right, nigga. What? What type of pizza do you order? Pizza order? Pizza? Pizza? Yeah, what type of pizza do you order? Oh, I like... I like... Uh... Pepperoni. Let me see. Pepperoni is good. Pepperoni. I like pizzas with a lot of cheese. And tomatoes. I like tomatoes too. Calabrese is good. Calabrese in English. I know, I know. Do you want to fucking go? You kiss me? Yeah. Can you... Can you... You are my favorite pizza. We're... When we've done a mission... What? Ele vai sendo gravé. Yeah, I guess. Ele não tá falando meia bafada? Pito tá falando com o boda, mano. Oh, eu tinha o microfone da bunda aí. Eu quero tá... Onde é o pizza? Onde é o pizza? Onde é o pizza? Opa, tá? Opa, tá? Opa, tá? Opa, tá? Opa, tá? Eu tenho um magazine aqui. É impressão minha. Ué, eu só comprei o magazine. Pera aí. Um segundo, dude. Hey, guys. Você tem que comprar arma aqui? Porque eu comprei só os pentes. Ai! Oh! O que foi? Quase me atropelou o cara, meu. Pronto. Mamma mia! Ok, eu tenho... O Apple. Sim, eu sou um pouco novo no jogo. Eu sou um novo no jogo, mas não tanto. Eu sei como jogar coisas. Aqui. Segue o Walker. Walker, um. Ok. Walker vai ensinar a gente como jogar. Deixe o Walker rodar, ele sabe tudo, eu acho. Ele sabe o que eu falo. Ok. Ó, vem cá, Godanotti. Walker vai ensinar a gente como jogar. Ele se tornou uma f***a máquina. Oi, Walker. Oi, Walker. Você viu essa coisa? Combat Rose, eu gosto disso. Caramba, os caras têm um nome difícil. Fistive Cabosse. Sargento Walker. Fail. Fail. É assim que você faz. Aqui. Aqui. Walker? Esse cara é muito f***, meu. De frente? Ele... Aquele que ele as agacha, assim, ó. Toss! Oh, meu Deus! Help me! Eu preciso de ajuda. Muito bem. Ai, meu Deus. Tá difícil. Não consigo levantar. Agora foi. O que eles estão falando? Nossa! Wow! Wow! Que bom! Ele fez tipo um golfinho, assim. Foi muito f*** isso. Ah, não foi. Eu tô com um terno branco. Não. Terno branco é aquele que você tem que pagar, acho, 10 mil pra conseguir. Cê é doido. Aham. Eu vou me chamar de prazer. Eu vou me chamar de prazer. O que eles estão falando? Eu não sei. Eles estão bem sem fazer p*** nenhuma. Bem, é o Walker que vai ensinar a gente. Ele tá ensinando a gente a fazer flips. Nice flips. Mal ele sabe que já somos veteranos nos flips. Eu vou mostrar o meu flip. Eu posso pegar a sua cabeça. Eu estou com o que. Eu estou com o que. Eu estou com o que. Eu gosto de flips. Eu gosto de flips. Então, a gente tá esperando, acho que... Tem uma deal aqui. Estamos esperando alguém ligar pra fazer deal, acho. Ou aquele cara vai fazer deal. Fagote. Matou a gente. Matou a gente. Matou a gente. Cara, o que aconteceu ali, cara? Não sei. Apareceu um cara ali na esquina. Meu jogo começou a travar. Meu jogo começou a lagar, cara. De tanto caos. Eu vi só você morrendo e pulando. E daí eu comecei a dar tiro naquele cara. Eu descarreguei um pente nele. Hello, friend. What the fuck just happened? What the fuck just happened? You. What's happening? What's happening? This guy killed me. Why the fuck did you shoot us? What did I do? Ah, eles tão tretando. Eles tão tretando. Esse cara que atirou. You killed me. You. Foi ele que matou você mesmo? Foi. Ele que tava na esquininha lá e começou a atirar. You bitch. 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 I came and saved his asses and this. Fuck you. Meu, tá muita... Ó a treta. Tá todo mundo se xingando aqui. Dolphin. Guys. Guys. Massive gaping. Como assim? Let's be peaceful. Let's be peaceful. Oh, você viu o que ele fez? Oi. Ele pegou tipo o jornal no chão e jogou mal longe assim. É, é muito massa fazer isso, cara. Ele quebra as colunas fazendo isso, ó. Vou mostrar pra você como faz. É assim, ó. É assim, né? Eu não tinha achado, ele estava no chão. Nossa, ele tá com muito longe mesmo. You don't care? Break the ass time! You don't care? É você que tá dançando, hein? Sou eu. Morreu. Ai, meu Deus. O trem. O trem. Vou parar ele. I stopped this train. Oh, my God. Eu acho que não dá pra confiar em ninguém nesse jogo, cara. Eu também. Eu acho que a gente ia ficar, tipo, sem... Comentaram bastante pra gente não confiar em ninguém aqui. Tipo, a gente não ter questão de negociação, não ter mais... Como posso dizer? Muito papo, entendeu? Porque os caras não... Direto tá matando a gente, entendeu? Então a gente tem que ser uns caras mais... Como eu posso dizer? Um ator, assim, que... Que não fala muito. 007? Não. Arnold. Arnold. Arnold! Get to the shop! Eu acho que a gente deveria ser igual o John Cena. Exatamente. A gente aparece nada, assim. Aí pula e dá uma couturra. Onde estamos indo? Onde estamos indo? Onde estamos indo? Onde estamos indo? Então, tipo, a gente tem que... Deixa eu ver aqui. A mão solta ainda... Oh, a vermelha! A vermelha é qual? International? A Nexaco. A Nexaco? Porque ela tá sem ninguém? Tá sem ninguém. A gente tem que ir lá rápido, então. Muito rápido. Carro e vai. Eu tô sem grana pra comprar carro. Eu compro. Caraca, que mal que eu peguei. E tem um... Oh, aquela limãozinha ali seria boa pra pegar, hein? Mas ela tá preta. Ela tá mais preta do que normal. Ah, então que... Vai, vai. Eu compro o carro e já vou entrar nele. Como que o cara saiu? What the fuck? Como assim, cara? Como assim, mano? Oh, que sacanagem é essa, meu? Eu acho que ele sabe o glitch. Ele é um filho da putinha. Oh, o cara aqui. Oh, o cara aqui. Suckers! Suckers! Aí ele volta. Os caras compram um carro rápido, meu. Pronto. Comprei. Ah, tá pouco na frente. Vai, vai, vai. Só que o carro dele é mais rápido. Ah, mas... Don't care. Vai, entra que eu já dirijo pra lá. Vai, 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 vai. É só entrar em qualquer lugar. Vai, 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 vai. Eu acho que ele vai pegar. Filho da... A gente vai matar ele. Vamos. Ele vai sair do carro e a gente atropela. Porque ele foi o cara que matou a gente, lembra? Ah, então acho que ele era dono da... Lichaco? Ah. Porque eu matei ele depois. Mas eu mato... Eu mato... Ele era dono. Então a gente pode entrar com tudo. Ih, tô atirando. Caraca, caraca. Não me importo. Ih, ele bateu. Vai, vai. Ele bateu. Ele bateu. Vai, vai. Vai, casou. Tão indo. Ali. Vai, ele tá vindo. Ele tá vindo. Nossa, ele bateu de novo. A gente tem que fechar o portão daí, meu. Ele bateu o carro. E o carro dele dá uma pirueta. Vai, vai, vai. Eu saí, eu saí. Corre, cara. Corre. Vai, vem, 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 vem. A gente tem que, tipo, estacionar. A gente tem que entrar. Daí depois fechar o portão pra ele não entrar. Eu vou entrar e vou comprar uma arma. É a forma mais rápida que tem. Se tu mata alguém que não é de nenhuma empresa... E, tipo, ele não tava com uma arma na hora, não te atirou. Você perde, tipo, muito dinheiro, cara. Sério? Não, tudo bem. Eu não quero perder a minha gangue. Cara, eu vou fechar a porta. Deixa eu fechar a tua arma. Tô com a arma. Se alguém aparecer, eu me atiro. Pronto. Yes! Yes! Estamos com a empresa. Yeah! Vamos falar da nossa empresa? Nossa empresa vai se chamar... Corporation. Não, não. Putz não importa. De linguiça. De linguiça. Não, de salsicha. Salsicha. Is the King. Salsichaco? Salsichaco. Salsichaco. Que merda. Nexaco com... É Nexaca, nossa? Nexaca. É Nexaco. A gente é da Nexaco, então é... Nexaca. Você falou Nexaca. Por quê? Nexaca. Meu Chaco? Como assim? Meu Chaco. Meu Chaco. Vai ser Salsichaco. Salsichaco, ótimo. Então, beleza. Eu vou fazer uma ligação aqui. Não, não, não. Vou ligar pra quem? A gente nem tem missão ainda. Pra Goldman. Vou perguntar se eles têm pizza. Qual que era aquela que a gente tava lá na... Que foi recrutado? Foi a... Monsota. Monsota, né? Tudo dois, tudo dois. Ó, tô aprendendo já. Vamo ligar. Vamo ligar. Olá, meu amigo. Você tem uma pizza? Sim, nós temos uma pizza. Você me lembra? Oh, é você. É eu. Sim, eu me lembro. Um segundo, um segundo. Uh, é o Wok. Uh, olá. Uh, olá. Fecha, 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 fecha. Então... Então... Você tem alguma pizza para nós? Pergunta se ele quer ser nosso parceiro. Oh, tudo bem. Oh, tudo bem. Eu não consigo entender. O cara tava com o microfone no cu. Eu só entendi. Eu só entendi. Come to my base. We have pizza. Negócio assim. Oh, pega o microfone. Olá. Você está me preocupado? O que você precisa? Ele quer emprego. Você precisa de um emprego? O que é, cara? Good night. Good night? Vamos lá. Come on in. Bye, mano. Nice hands. Vamos contratá-lo. O que foi isso? Nova alfaca? Sim, muito. É BR. E o Wiz BR? Dilma? Dilma? Oi? Não, não. Uh... Sorry, eu não entendo você. O que você disse? Dilma? Ele falou não, não. Ele é BR, ele é BR. Give me a flip. Sausica. Ele não tá... You fail. Tem mais gente ali. Go. E aí, Lu. E aí, Lu. E aí, Lu. Sim, nós estamos recrutando. Você quer um trabalho? Eu... Hã? Vamos lá. Vamos lá. Entra. It's a Salsi Sheiko. Welcome to our new... To your new home. Nice weapon. Oh, thanks. Olha, ele tinha um carro rápido, Kazum. É, não. É um carro normal, mas... Mas ele é rápido, né? Melhor que a van. Acho que o cara falou meu nome. Ele falou Kazum. Tá Kazum o nome? E o Wiz BR? Eu sou PP. Ah, ok. Beleza. Não viu, mano. We need to get a black disc from the limo. Let's go. Let's go. Hey, Pancake. Give me a flip. Let's go. Abre o portão lá. É, vamos ver se tem missão. Ó, já tem a missão. É, bora. Let's go, 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 go. Mano. Isso daqui tá muito... Tá muito... Tá muito estranho, né, meu? Go in the car. Ah, ele é estagiário, quer trabalhar, então? Entra aí, entra aí, todo mundo. Beleza. Deixa eu colocar 9 milímetros. Ele vai... Ele tá... Opa, opa. Inimigo identificado, talvez? Não. Não, de boa. Vamos procurar pela limusine, então. Ela deve estar aqui por perto. É. Ela fica sempre pelas redondezas aqui da base, né? Pã, 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 pã. Yeah, calcium to not kill your friends. You need to find the limo. Find the limo. Wow, there's someone dead here. Someone dead here. Hey, weapon. I will take his weapon. I will take his weapon. I will take his weapon. Olha a limusine ali, Kazum. Ela vai dar a volta aqui. Limão, limão. Acho que ela vai aparecer aí. Aonde? Ih, tá vindo uns caras ali, ó. Um limo? Oh, what the fuck, man? Que que... Meu, cara... Meu! É que saco. Eu ia entrar no carro, o cara dele bateu no carro, não consegui. Ele me atropelou. Ele me metralhou enquanto estava me atropelando. Aquele filho da mãe. Estava com o MP5, não conseguia atirar. Caramba, preciso recarregar. Ai, mas que filho da mãe? Eu tô com raiva dessa vida, cara. Eu não quero mais vida de empresa, cara. Eu quero vida de cara de branco, porque a gente só se fode com esses caras, meu. Me querendo-me. O outro cara foi atropelado. Me querendo-me. Tá tudo bem aí? Você tá precisando de bodagem? Tá tudo bem. Beleza. Não, não, não. Tá tudo bem. Toma cuidado. Ah, fuck. Eu tô no... Tem bodagem aqui, ó. Oh, Rari Pepe. Rari Pepe. Rari Pepe? Rari Pepe? Rari Pepe? Rari Pepe? Estão ligando. Eu tô no carro, eu tô no carro. E o Pepe? Meu, qual que é desses caras que matam do nada? Bora, bora. Vamos pra base. Eu tô falando pra ele ir pra base porque é nosso ainda a base, então. É, vai lá. Eu peguei a AK-47 que tava no chão. Beleza. Caraca, mano. Só o Cixê. Mas, sério, eu tô de cara porque, tipo... O cara deu uma... Os caras ficam... Os americanos ficam enchendo o saco que os BR não sabem jogar, que ficam matando. Mas, no final, eles que matam, cara. Mas, que bosta. É, então. Tem nada a ver o negócio desse. Os BR são os que mais jogam certo aqui, cara. Por isso que a galera dos comentários falou, mano, mata. Para de... Tipo, falou pra gente assim, para de ficar de graça e mata, tá ligado? É, mas não é legal jogar assim. É, então. Mas tem que ter uma negociação. Na verdade, tem um server escondido lá, um server van, não sei o que. Mas tem que achar o IP pra jogar, tá ligado? Aham. Mas tá travando, meu, que merda é essa? Porra, meu. Eu tenho GTX 980. Por que que tá travando esse negócio? O mais engraçado foi que você morreu. Aí, eu só vi uma sombra de alguma coisa voando. Cara, foi muito triste do que eu morri. Foi tipo... Era o outro americano. Eu vou esperar o nosso parceiro lá voltar. Ele tá vindo, ele morreu. Ai, cara. Eu já tô chamando, tem muita galera aqui que não sabe onde conseguir emprego. Então, já chama. Então, eu falei do Monsotta, vai ser tipo uns 5 caras, assim. Perfeito. Ah, eles tão tentando ir... Parece que o Black também tá... Então, eu vou esperar você aqui e a gente continua a missão.